Deixa eu só regular a velocidade. Vou levar ela pra lá então. Ih, ela vai passar nos atoleiros aqui, ó. O patrão só não pode ver esse caminhão estragado aqui na roça. Isso aí não vai matar, não é isso? Nossa, engoliu na lama, cara. Eita, mas isso aqui vai aguentar puxar a soja, cara. Tá, velho, o negócio? Vai. Fazer o quê? Vai ter que sustentar com o que tem. Bom, mas tem aquele velho editado, né? Nunca é pra julgar um livro pela capa, né, pô? Vamos ver. Nossa, nosso atoleiro, mano. Vou ligar uma pisca-alerta aqui, pelo menos, né? Eita, pega agora. Eu achei que ia ficar preso. O que aconteceu? Ferveu, será? Ih, para, para, para que tá saindo fumaça. Ai, 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 ai. Ferveu o motor do caminhão, cara. Ah, não. Eu desisto. Já é a quarta vez que tá embuchando essa barra de corte. Eu não sei mais o que que eu faço, cara. O Paulinho também. O Paulinho falou, ó, sete e meia, eu vou lá te ajudar. Cadê o Paulinho? Eu vou ali em cima na casa dele porque eu acho que ele ainda nem acordou. Eu acho que ele deve estar dormindo. Porque o Paulinho, ele só pensa em dormir, cara. Deixa eu lá bater na porta da casa dele, lá. Ô, Paulinho. Paulinho. Opa. Opa, bom dia, Paulinho. Cara, o patrão já tá doido, cara. Já é oito horas da manhã, você não vai trabalhar, não? Eu vou saber. É que a minha mulher esqueceu de me acordar, que eu acordei atrasado. O despertador não despertou. Ixi, rapaz, acabou a pilha de novo. Nossa, cara, se o patrão saber... Ó, você tem que cuidar, que ele vai vir aí depois, mano. O que ele me falou, ele vai vir depois. Olha, é o seguinte, Paulinho. A barra de corte lá da coletadeira, ela embuchou de novo, cara. Vocês mexeram nela ontem? Eu dei uma regulada nas correias, deu lá tudo certinho nas engrenagens lá. Ixi, mas aqui em cima, nas faquinhas dela, você mexeu aqui, mano? Mexi, mexi tudo, regulei tudo. Ô, tá enchendo de terra ali, cara. Tá complicado, não sei mais o que eu faço. Já é a quarta vez que eu parei aqui. Você quer saber? O patrão não vai desconfiar nada do que eu trazer. Vou meter um pau nesse trator aqui, vou gradiar toda essa terra aqui. Isso aí, velho. Tá, você vai arrumar a terra ali? Ah, beleza. Olha, já deixou o constelete ali, ó. Só que, cara, esse constelete aqui tá meio estranho, hein? Você viu a água dele? Porque antes ele deu um barulho, Pauline. Sei não, cara. Cara, eu vou te falar a verdade, velho. Eu não vi, velho. Da outra vez que eu fiz a viagem, ela foi vender os grãos lá, velho. E a água dele tava bem baixa. No olho, a água dele não. Ô, mas ele tá com um probleminha. Ele tá perdendo a água sozinho. Eu não sei o que houve. Tipo, a gente pode colocar a água, ele vai perdendo sozinho. No outro dia, já tá mais da metade. Deve ter alguma mangueira estragada, alguma coisa, hein? Será? Não sei, só vamos cuidar pra não ferver o bichão, cara. Porque senão o prejuízo depois tá grande, hein? Eu vou subir aqui em cima aqui, então. Eu vou... Só, Paulinho, tenta mexer ali pra mim naquela faquinha aqui da esquerda. E vamos ver se vai funcionar. Só tenta desembuchar ali pra mim. Que eu vou erguer aqui, ó. Já ergui aqui a barra de corte. Só arruma ali pra mim. Aqui na frente dela. Abaixa ela aqui. Abaixar? Tá, abaixei. Vai lá na frente, naquela faquinha da esquerda lá. Deixa eu só erguer aqui o... Pra você mexer ali, ó. Aí, aí. Tenta agora ligar ela aí. Pera aí. Deixa eu só ligar o motor dela aqui. Deu certo? Aí, ó. Beleza, vamos lá ver se vai funcionar. Só um minutinho aí, Paulinho. Eu vou lá... Vou colocar ela aqui pro soja, hein? Você vai preparando a terra aí? Vou preparar a terra aqui. Beleza. Vixe, cara, tomara que agora funciona. Será que vai dar certo? Acho que vai, hein? Esse aqui também tá tranquilão. Não, beleza. Foi, Paulinho? Foi, foi. Ah, menos não. Vai, então. Não, bom que aqui já tá quase terminando. Paulinho, eu falo o seguinte, cara. Eu não sei se eu vou deixar aqui no funcionário que eu tenho que resolver mais umas coisas. Mas não. Eu acho que eu vou terminar aquele gelinho, né? Não sei também o que eu poderia fazer. Mas é que eu tinha que fazer uma coisinha ali. Eu quero lá ver aquele caminhão. Porque ontem, cara, ele tava falhando. Tô com medo que esse motor foi fervido, Paulinho. Eu acho que você pode testar ele, velho. Porque, tipo, eu acho que esse caminhão ele pousou na roça, velho. Eita, cara. Será que eu deixo aqui o funcionário, então? Vou ter que laver, hein? Caramba. Tô com medo, cara, que se ferveu esse motor ali, depois a gente vai tá ferrado. Você já sabe que o patrão já tá estressado com a gente lá do Baldequino, né? Que aconteceu aquelas coisas, hein? Ô, louco. Mas, ô, vamos falar a verdade. Esse caminhão aqui tá muito qualificado, Paulinho. Ó esse aqui, mano. Ah, mesmo? Nossa, cara, o granelheiro do bicho. Ô, mas ele não era caçamba, não, Paulinho? Não, é... Eles coisaram, né? Ele... O patrão pediu pra eu modificar. Ele colocou a granelheira embutida já no chassi. Ô, louco. Mudaram o chassizão dele. Porque eu lembro que ele era... Com engarte. Ele era um cavalinho, né? Trocando chassi. Da hora. Eu vou tentar ligar ele aqui, Paulinho. Ixi, cara. Tomara que os outros funcionários não fizeram coisa errada aqui. Pera aí. Ih, Paulinho. O que aconteceu? Ferveu, será? Ih, para, para. Para que tá saindo fumaça. Ai, ai, ai. Ferveu o motor do caminhão, cara. Ferrou. Ah, velho. E agora? O que a gente vai fazer? Tem que achar outro caminhão. Ah, e agora? Ixi, eu vou ter que ir lá ver. Você não sabe se não tem um outro caminhão aqui por perto? Cara, eu lembro que o patrão antigamente tinha uma caminhonete velha, velho. Caminhonete velha, mas... Eu sei que ela tá boando lá de baixo tem uma árvore lá, velho. Uma árvore? Será que tá aqui pra trás? Eu vou lá ver então, Paulinho, se eu vou achar ela. Mas deve tá por aqui. Deixa eu ver onde ela tá. Deixa eu ver onde ela tá. Deixa eu ver onde ela tá. Olha lá, olha lá, sabia lá, debaixo da árvore lá. Nossa, mas isso aqui é muito velho. É capaz do cara encostar aqui e ganhar um teto no Paulinho. Cara! Mas tem pra onde? Ela tem mod de carona? Deixa eu testar aí, Paulinho. Entra aí dentro dela. Mas eu acho que ela não tem mod de carona não, cara. Calma aí, deixa eu ver aí. Pode respawnar dentro dela mesmo aí, só pra gente ver. Você tava dentro, você saiu, eu acho. Não, mas não tem mod de carona não. Não, não, não. Nossa, cara. Mas isso daqui dá pra puxar só a janela? Tá velho, hein? É louco, cara. Hoje ela vai ter que ser o nosso quebra galho, velho. Eita, velho. Ela tem farol. Bom, pelo menos tem luz, é uma coisa boa. Deixa eu ligar aqui. Se ela não espedaçar no meio do caminho, o granelinho ligar, é outro pão. Nossa, só um ronco disso, cara. Ó a buzina, velho. Tá me zoando, velho. É o jeito, né, Paulinho? Hoje ela vai ter que trabalhar com isso daí. Deixa eu só regular a velocidade. Vou levar ela pra lá, então. Ih, ela vai passar nos atoleiros aqui, ó. Patrão só não pode ver esse caminhão estragado aqui na roça. Isso aí não vai matar, não é isso? Nossa, engoliu na lama, cara. Eita, mas isso aqui vai aguentar puxar só a janela. Tá velho o negócio? É. Fazer o quê? Vai ter que sustentar com o que tem. Bom, mas tem aquele velho editado, né? Nunca é pra julgar um livro pela capa, né, Paulinho? Vamos ver. Nossa. Nossa, o atoleiro, mano. Vou ligar uma pisca-alerta aqui, pelo menos, né? Eita, pega agora. Eu achei que ia ficar preso. A bicha vai pulando mais que tudo. E depois é pra levar esse soja aqui pra onde, Paulinho? Você não sabe, não? Cara, eu não sei se nessa fazenda nova que tem o armazém. Não sei se aqui é venda direta. Ó. O patrão contratou eu lá e falou que vai lá, que o Fabinho tá lá comodando lá e ele recebe o celular. Só que o negócio é o seguinte, Paulinho. Amanhã, amanhã, a gente vai ter que dar um jeito de rebocar esse Conceleration dali, hein? Vai ter que pegar, sei lá, pegar um guincho, alguma coisa aí, porque deixar ali parada não. É, é verdade. Nossa, cara, olha esse caminhão. Ó, eu vou parar aqui do lado, só pra você comparar o tamanho deles, Paulinho. Olha aqui. Pelo amor de Deus. Tá muito estranho, cara. Olha a buzina disso. O Paulinho fica até mais, mais pequeno dentro do carro, quer dizer, mais grande. Deixa eu lá ver. Ih, rapaz do céu. O funcionário deixa umas falhas, meu louco, né? É, ele deixa uma falha, meu louco. Ele fica com medo de colher a grama, porra só. Aham. Pô, eu vou deixar aqui do lado, ó, Paulinho. Aqui na árvore não vai te atrapalhar, não, né? Não, não, não. Beleza. Eu vou lá terminar a colheita, então. Pera aí. Cadê? Aí, deixa eu só ligar aqui, ó. Tirar do funcionário. E eu vou colher, porque... O funcionário faz caquinha, né? Vou tirar essas falhas aqui do jeito, Paulinho. É, pra tirar aqui, toma. Aí, ó. Eita, quase que eu caí. Que que deu? Que que deu? Nossa, uma valeta. Agora que eu fui ver, tem uma valeta aqui atrás, cara. Imagina se cair ali. Nossa, cara, eu não vi, velho. Eu fui virar o trator. Nossa, velho. Pô, eu não sabia. Eu não dei o trator dentro dessa valeta aí, cara. Pô, aqui no lado da madeireira, o que que tem ali do lado? Vi que tem uns troncos ali jogados ali dentro. Aonde? Aqui na nossa frente, ó. Lá na direita, né? Ah, a madeireira sim sabia lá. Pô, louco, cara. Que da hora. Não sabia que esse mapa aqui tinha madeireira. Pera aí, Paulinho. Logo, ela vai ter que ir lá guardar. Nossa, hoje eu vou ter que transportar soja com esse caminhão. Será que vai dar certo, cara? Eu tô com medo que ele vai ficar preso lá. O problema é, será que não vai empinar ou não vai montar o carroceria dele ali? Não, fundar eu acho que não vai. Mas eu tenho medo que ele não vai aguentar. Tipo, o próprio motor dele na hora do peso, é. Pô, mas pensando bem, eu não sei nem se vai completar a carga, né? Nem sei qual que é a capacidade do granel dele lá, cara. O granel não, nem posso chamar aquilo de granel, né? Porque olha o tamanho disso lá. O negócio tá velho. O que que será que é isso aí, Paulinho? Você não tem como entrar na loja aí, Paulinho? Só pra ver a capacidade dele? Eu não sei quanto que é não, velho. Deixa eu ver ali o catálogo aqui que tá no meu troço aqui. O catálogo, entra lá, pega o manual do bicho. Tem até manual, hein? 4.200 litros, Fabinho. 1.200? 4.200. Ah, 4.200. Ixi, não vai dar nem 10%, eu acho. Não, vai passar um pouco, quer dizer. Vai dar uns... Eu tô com 1.500 e pouco aqui, Paulinho. Vê se tem mais alguma falha, mas acho que eu colhi tudo, né? Tá, eu tô colhendo tudo. Beleza, vamos abrir aqui o cano aqui e já vou lá despejar. É, louco, velho. Agora eu só quero ver. Vamos bater na árvore, né? Aqui, ó. Aqui mesmo. Deixa eu vir aqui pra ver se tem algum lugar que pode posicionar aqui. Pô, mas será que vai despejar direto aqui, Paulinho? Esse cara... Ai, pior que despeja mesmo, velho. Despejou, cara? Tá despejando, ó. Ai, o que que esse cara não faz, hein? Quando estraga o caminhão. Pior que ficou, né? Ficou da hora, Paulinho. Ficou da hora. Só, Paulinho, depois você... Eu não tô achando lugar pra armazenar, mano. Não tô achando lugar pra armazenar outros troncos. Eu já vou procurar, Paulinho. Eu só vou levar a coletadeira lá em cima, ligeiro. Pra não deixar ela aqui ligada, parada. A sede fica aqui em cima, né? É. Olha aqui que fica a sede, Paulinho. É lá onde você tá, né? Ah, tá. Beleza. Deixa eu levar a coletadeira pra lá. Que eu não posso deixar tudo ali parado, né? Não, mas se não fala o seguinte, Paulinho. A gente pode pegar também... E a gente pode tentar armazenar ou vender amanhã, né? Hoje aconteceu e que estragou o nosso caminhão, né, cara? Infelizmente, acontece. Deixa eu só parar aqui. Tá. Vou deixar a coletadeira aqui mesmo, Paulinho. Aqui fora. Vou deixar aqui. Tô com um personagem de mulher, ó. Olha que coisa mais linda. Opa, esqueci de desligar a coletadeira, cara. Tem que desligar ela. Pera aí, deixa eu voltar lá. Você tá dentro dela, Paulinho? Não. Ah, não. Acho que eu tinha desligado. Ixi, só quero ouvir agora esse carro velho, hein? Vou tentar sair com ele daqui. Deixa eu ligar a luz aqui, tudo bonitinho. Isso vai dar ruim, hein, Paulinho? Pera aí, Paulinho. Eu só quero regular aqui a velocidade. Eu tô apertando o tab aqui sem querer. Aí tá saindo de dentro dele, tá ligado? Deixa eu ligar aqui a luz baixa, né? Porque... Isso aqui é um perigo. Ixi, não vai aguentar não, Paulinho. O caminhão tá muito velho, cara. Será, mano? Vai ter que ser venda direta hoje, Fabio. Tá se perdendo tudo. Vai pra venda direta mesmo? Venda direta. Deixa eu ver onde é que tá pagando bem o soja. Na Gol que é em rig de ápio. Lá em cima do mar, agora, ó. Deixa eu ver. É só pegar o assalto aqui reto aqui na frente. Pô, mas é longe. Fala o seguinte, Paulinho. Vamos deixar parado aqui do lado. Vamos vender isso aqui amanhã. Porque hoje o caminhão não vai dar conta, não. Deixa eu parar aqui na entradinha aqui, ó. Acho que eu vou parar aqui nesse durante aqui, Paulinho. Ou será que eu paro aqui? Deixa eu ver. Não, aqui é a entrada da... Aqui não vai atrapalhar, não, cara. Aqui na madeireira não vai vir ninguém. Vou estacionar aqui. Vou deixar de ré aqui mesmo. Amanhã a gente vai lá e vende, tá, Paulinho? Pertinho. Vou deixar aí, ó. Eita, filhão. Vamos deixar aqui parar o nosso caminhão. E bom, galera. Até aí mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês gostem, então. Lembrando que o download de todos os mods vão estar aqui na descrição. Botar o download desse caminhãozinho velho aqui. Eu não sei. Tinha que dar o nome pra ele. Eu vou deixar a galera escolher o nome aí pro nosso caminhão. Escolha o nome bem criativo que a gente vai utilizar no próximo vídeo. Costela, né? O nosso Bobzão também vai estar na descrição aí também. Junto com o mapa. Então é isso aí, Paulinho. Valeu por mais um vídeo, mano. Quer mandar aquele abração pra galera? E lembrando que tem vídeo novo todo dia, né, Paulinho? É isso aí, galera. Deixa o like aí. Inscreva-se no canal aí. É isso aí, galera. Abraço aí. Um abraço aqui. Fica com Deus aí. Tamo junto também. Lembrando, galera, que tem mais vídeos aí no canal. Tem a do Baldaquino, que tá com quase 300 mil acessos no primeiro episódio. Enfim, foi uma série que bombou. Vocês curtiram demais. Na verdade, foi uma minissérie, né? Então confira aí que tá muito legal. Valeu os nossos quase 400k e mais que o carro tá voando lá no fundo. Eu fiquei louco. Parecia que eu vi um carro voando, velho. É isso mesmo? É isso mesmo que eu vi? Não sei. Eu acho que eu tô doido. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Mas enfim, valeu quem assistiu. Tamo junto, família. Fique com Deus. Fui. Tchau. Tchau.